Olha isso aqui. Urgente. PF tem autorização para acessar o X, monitorar quem usou a rede e reside no país, incluindo parlamentares e veículos de imprensa. A lista será enviada a Moraes, que de início não fará distinção se o conteúdo foi antidemocrático, ficando a seu critério quem mutar. Olha, olha isso aqui. E responde para mim se isso não é uma bomba. Olha isso. Quer dizer, eu venho falando a vocês há algum tempo que o Alexandre Moraes é muito previsível. Ele é uma pessoa que no jogo estratégico, a gente está há dez anos na frente dele. Ele é muito previsível. Então a gente sabe quais serão os próximos passos do Alexandre Moraes. Todo mundo sabe. Ele trabalha com intimidação, colocando medo nas pessoas, como todo ditador faz. O ditador não é respeitado por ele ser uma pessoa que as pessoas respeitam. Não existe respeito ao ditador. O que existe ao ditador é medo. As pessoas na Rússia têm medo do Putin. Eles não têm respeito ao Putin. As pessoas na Venezuela não respeitam o Moraes. O Maduro. Eles têm medo do Maduro. E no Brasil as pessoas não respeitam o Moraes. Eles têm medo do Moraes. Então o que o Moraes faz? O ditador, sem colocar medo, não é nada. Então ele precisa continuar colocando medo. Então a forma dele agir é colocar medo nas pessoas, ou seja, ameaçar as pessoas, colocar medo nelas, dar 48 horas para fazer isso ou aquilo, prender as pessoas, multar as pessoas, derrubar os... Essas são as formas do Alexandre de Moraes. Essa é a estratégia dele. Ele não muda. Sempre é a mesma coisa. Então o que você tem que fazer? É entender esse jogo. Por isso que eu falei para você, não entre nessa história de ir lá no X. Então está aí. Ele já liberou, já estão investigando, vão pegar várias pessoas, entregar na mão do Alexandre de Moraes, e o Alexandre de Moraes vai decidir se o seu comentário é um comentário antidemocrático ou não. Entendeu? Aí você imagina o critério será do Alexandre de Moraes. Ele vai decidir se a coisa é antidemocrática ou não. Então você imagina o que vai acontecer. Então, na minha opinião, como ele é muito previsível, ele vai começar a procurar peixe grande. Ele vai começar pelos peixes grandes. Ele vai começar por aquele cara que é deputado, que é senador, que é vereador, que é empresário. Essas pessoas que fizeram entraram no X e essas pessoas com uma ingenuidade muito grande, não somente entraram no X, mas falaram, entrei mesmo, xingou o Alexandre de Moraes, tô aqui, seu otário, olha eu aqui. Eu vou falar pra você, cara, eu tento alertar as pessoas sobre isso, mas sou atacado quando tento alertar. E às vezes a gente tem vontade de chutar o balde e falar, sabe o quê? O pessoal não quer aprender, mano. Deixa o pessoal cair na armadilha, deixa todo mundo se arrebentar. porque a gente querendo andar de babá às vezes não dá certo, né? Eu lembro que lá na época do Lula vai subir a rampa, Lula não vai subir a rampa, né? Eu olhei aquilo e falei, caraca, mano, se eu começar a contar essa história que todo mundo quer ouvir, que Lula vai subir a rampa, que navios de guerra junto com Trump e Putin chegarão em Brasília, não sei por onde, né? Como se tivesse mar em Brasília. E aí vão liberar todo mundo, Lula não vai subir a rampa. Eu estaria com um milhão de inscritos já, porque as pessoas que tinham 40 mil dobraram aí 80 mil, 100 mil inscritos. Todo mundo dobrou de inscritos. Era o momento, cara. Você fazia um vídeo, você tinha 20 mil pessoas te assistindo ao vivo. Todo mundo querendo ver que o Lula não subiria a rampa. Era coisa febre, cara. E eu babaca, burrão. Pessoal, o Lula vai subir a rampa, o exército não vai ajudar vocês. Sai da porta do quartel, não vá para o dia 8. Isso, isso, isso vai acontecer. Por que você sabe disso, Fábio? É só você pesquisar a história, não cair nas narrativas, que é isso que vai acontecer. Ah, você é comunista, você é paraquedista, você é isso, você é aquilo. Ah, vamos sair desse canal. Vou largar, vou largar você, vou largar você, vou largar você. Porra, mano. Aí a mesma coisa eu vejo agora. Eu falo, cara, não entra nessa armadilha. Porque no final do dia, você que vai se prejudicar, não é eu, não é o cara que está falando para você. É você que vai se prejudicar, não entra no dia. Quem avisa, amigo, é. Não entra nessa furada. Aí, não, mas não adianta. Por que não? Que você não entende, nós temos que desobedecer, desobediência civil, porque nós somos isso. Pessoal, vou repetir isso milhares de vezes até que você entenda isso, que você espalhe isso e ajude as pessoas que não entendem. Nós, o Elon Musk é um pitbull, Alexandre de Moraes é um pincher. Essa é a diferença. Só que você no Brasil, eu, nós somos uma formiguinha perto do Alexandre de Moraes. O cara tem todo o poder. O cara tem o poder da caneta. Então, não adianta você querer bater de frente com o Alexandre de Moraes sem estratégia. É como dar soco em ponta de faca, murro em ponta de faca. Esse negócio, a pessoa entra no X, a pessoa, e se entrega, porque muitas pessoas vêm aqui no comentário e falam, eu estou no X, eu estou no... Porra, para, deixa de ser burro. Deixa de ser burro. Não traga crime sobre você. Provas. Eu lembro as pessoas lá no dia 8, gravando eles. Eu estou aqui, eu estou aqui, em Brasília, no dia 8. Eu falei, meu Deus, não faz isso. Aí, eu desesperado, entrando nos grupos de WhatsApp, falando, pessoal, sai daí. Pessoal, se você está aí, não filme nada, não te autocrimine, não faça isso. Não, que você é um covarde. Se você estivesse no Telegram, quando o dia 8 estava acontecendo, meu amigo, que tinha de gente me xingando, e eu mostrando para ele, rapaz, deixa de ser burro, você vai ser preso, você vai ser preso. Mas não adianta, rapaz. As pessoas, eles preferem acreditar na mentira. Então, é isso que acontece. É a mesma coisa que... Mas, Fábio, isso é ilegal. Eu sei que é ilegal, mas o cara não segue nenhuma legalidade. O cara está sendo ilegal. Isso aí é mais uma coisa, é previsível dele. Ah, Fábio, mas é uma lei ilegal. Mas, quem é que... Onde é que ele está obedecendo lei? O cara cria suas próprias leis. Então, a gente tem que ter o pé no chão e entender. Falei para vocês diversas vezes. Não entre. Se você for aquele super teimoso e entrar, seja um sniper, seja aquele cara que está ali dentro, mas ninguém veja. Mas, porra, não faz igual esses idiotas que ficam botando um videozinho, ficam xingando o cara. Porra, na frente de todo mundo. Mas, Fábio, eu estou usando o VPN, VPN, ninguém vai me descobrir. Vão descobrir, sim. Porque eles vão ver a sua postagem, vão ver que você está no Brasil e vai linkar as duas coisas. Só pode ter usado o VPN. Aí, meu amigo, vai ser critério dele. Imagina você estar na mão do Alexandre de Moraes. Ele vai julgar se você está fazendo algo antidemocrático ou não. Cara, tudo que você falar, ele pode dizer que é antidemocrático. Olha, o cara deu um peido. Esse peido foi um ato contra a democracia. Aí, esse cara falou, ele cantou o hino nacional. Ó, esse hino nacional é um ato anti-democracia. Ele pode criar qualquer coisa para querer te derrubar. Então, abra a mente e não caia nisso aí. Está isso aí. Tomara que você me dê ouvidos e você não está nesse jogo aí. Vamos lá agora. Olha só, para você ter uma ideia do nível que é o Alexandre de Moraes. Olha só isso aqui. Na verdade, estamos sendo ameaçados. Espera, deixa eu mudar o som. O som foi para o outro lado. Deixa eu mudar o som aqui. Melhorar o som para vocês. É que o som foi para o outro lado. Às vezes o som vai para o outro lado para... Agora melhorou. Olha só, esse aqui é o Glenn Glinwald. Todos nós conhecemos o Glenn Glinwald. Glenn Glinwald é um cara de esquerda que ele tem lutado em pró do Brasil. E o que aconteceu? Ele pegou essas mensagens que foram basadas no WhatsApp e começou a publicá-las no jornal. Todo mundo vendo o Alexandre de Moraes cometendo mais ilegalidades. Tipo, inventa uma coisa aí. Falando essas coisas aí. Ah, mas olha, a Oeste não tem nada. É o jornalismo. Ah, seja criativo. Seja criativo. Quer dizer, inventa uma coisa. Então, todos esses crimes estavam sendo mostrados. Eu até perguntei para você, aonde anda o Glenn Glinwald que não tem postado mais coisas? E claramente, eu já sabia que o Glenn Glinwald ele estava sob pressão. Eu lembro, quem é que lembra aqui, e vocês têm uma memória muito boa, é que o Caio Coppola, ele fez um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes que deu quase 5 milhões de assinaturas. Quem lembra disso aí? Bota eu aí. Quem lembra disso aí? Quem lembra disso aí? Bota aí. Quem lembra quando o Caio Coppola ele fez esse imposto, chegou em tudo isso aí? Quem é que lembra isso aí? Bota eu aí. Você lembra? Você lembra que depois disso o Caio desapareceu? Lembra? A gente assinou, a gente publicou, nós ajudamos, mas terminando, aí nós chegamos a, não sei quantos milhões nós chegamos, o Caio desapareceu. Desapareceu do YouTube, desapareceu do Instagram, desapareceu da televisão, o cara sumiu. O cara sumiu. E depois de mais ou menos um ano, ele apareceu. Então, muito estranho. E aqui a mesma coisa, o Greenwald, e ele já disse numa entrevista anterior, que ele falou assim, eu vou mostrar pra você mais coisa, o negócio é cabuloso. Mas eu falei, porra, será que o cara sumiu? porque já tem aqui uma semana que não posta nada. Uma semana que não posta nada. Uma semana que não posta nada. E aí, ele veio postar. E aí, ele falou isso aqui. E aí, o negócio é cabuloso que ele fala aqui. Vamos prestar atenção. Estamos sendo ameaçados. Uma das coisas que Alexandre Bernays fez na primeira semana é que ele incluiu não só as fontes, as supostas fontes, ou as fontes que eles acreditam que eram as nossas fontes, mas também incluiu a Folha de São Paulo e os dois jornalistas assinando o material, o Fábio e eu, dentro do inquérito criminal sobre fake news. E já tinha reportagem ontem no Globo que a delegacia da Polícia Civil que está investigando recebeu uma ordem de entrar em contato não só com as fontes que eles suspeitam, suas fontes, mas também com os jornalistas. Vocês entenderem isso aqui? Só para vocês terem uma ideia. Então, o Glinglingwald está fazendo acusações muito sérias ao Alexandre de Moraes. Primeiro que você tem o sigilo de fonte. Ele é um jornalista, não somente um jornalista brasileiro, porque no Brasil, mas é um jornalista internacionalmente conhecido. e ele tem a fonte. Na nossa Constituição tem um sigilo de fonte. E aí, o que acontece? O Alexandre de Moraes está perseguindo a fonte. Está perseguindo os jornalistas. Cara, o Alexandre de Moraes pegou ele e o outro jornalista e a Folha de São Paulo e meteram no inquérito da fake news. Quer dizer, o ditador é assim. Ele não meteu no inquérito da fake news. Está todo mundo no inquérito da fake news. Botou no inquérito da fake news. Isso é intimidação. O Brasil virou o país aonde o o cara que está sendo investigado é o o whistleblower. Quer dizer, eu aponto um problema, eu aponto um crime e eu que sou investigado. Não é o crime que é investigado. Eles não investigam um crime para saber quem está cometendo o crime. eles investigam o cara que está expondo o crime. Quem está sendo investigado é o jornalista. O jornalista passa a ser investigado. Por quê? Porque o jornalista expôs conversas de fontes. Ele está sendo investigado. Então, isso aqui mostra para você que o ditador ele age dessa forma. Ele age colocando medo nas pessoas. amedrontando as pessoas. Botando as pessoas completamente desesperadas. É isso que acontece. Então, você tem que ter cuidado. E aí, fala mais. Olha só o que ele fala aqui nesse outro vídeo aqui. Da Ana Paula. Olha o que a Ana Paula falou aqui. Tem sido uma dessas vozes que defende a liberdade de imprensa. Vou voltar aqui. Espera aí. Vamos lá. Ele tem sido uma dessas vozes que defende a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão aqui nos Estados Unidos. E veja, Paula, o Glenn é um jornalista aqui nos Estados Unidos que passeia por canais da direita, por canais da esquerda. Ele vai de Fox News até CNN. Ele conversa com o New York Times, com o Los Angeles Times e, ao mesmo tempo, Wall Street Journal. Ou seja, ele é um jornalista que já fez muitas reportagens polêmicas, controversas, investigativas, algumas até perigosas, porque ele já fez reportagens sobre a CIA, a CIA, sobre o FBI, sobre o TSA, sobre governos e presidentes americanos. E vejam vocês, ele nunca disse, nunca tive medo até começar a cutucar Moraes. Ele que está nessa empreitada de se dedicar mais a este tipo de jornalismo investigativo, como eu disse, já mexeu com nomes muito grandes aqui nos Estados Unidos, a maior potência do mundo, e nunca disse que estava com medo por mexer com A, B ou C aqui nos Estados Unidos, ou com instituições poderosas como essas que eu mencionei, CIA, FBI, etc. Então, o que nos leva a pensar que, de alguma forma, o Glenn pode estar sofrendo algum tipo de ameaça. Agora, se ele está sofrendo algum tipo de ameaça, é porque eles, aí nesse eles, acho que cabem muitos nomes, só o trabalho divulgado para o público, acho que ele só começou, eles sabem o que eles fizeram de errado contra o Brasil, contra a Constituição, contra o devido processo legal, contra cidadãos brasileiros, contra autoridades, contra empresas brasileiras e americanas, eles sabem, eles sabem, agora eles estão com receio exatamente da divulgação disso. então, assusta muito ver o Glenn, nós que aqui nos Estados Unidos estamos acostumados a vê-lo passeando por várias plataformas, ele que nunca disse isso, Paula, repito, ele nunca disse estou com medo de divulgar os arquivos da CIA sobre o caso tal. Então, quando essa notícia for divulgada aqui, de que o Glenn Greenwald disse nunca tive medo até começar a criticar Alexandre de Moraes, um ministro do Supremo Tribunal Federal da Suprema Corte do Brasil, não vai pegar bem, Paula, não vai. E, mais ainda, se encostarem a mão no Glenn aí no Brasil, se eu fosse o Glenn eu sairia do Brasil, ele que é cidadão americano, mas eu sei que ele gosta muito daí, tem filhos criados aí, mas se encostarem o dedo no Glenn, com certeza absoluta terá uma repercussão mundial. Então, você vê a Ana Paula aqui falando uma coisa que é, eu reparei isso também e ótimo que a Ana Paula reparou isso, que foi o quê? Que, cara, o Glenn Greenwald é o cara que lutou contra a CIA, ele é o cara que ajudou o Snowden, quem é que sabe quem é o Snowden? Bota um três aí, Fábio, eu sei quem é o Snowden, o Snowden, ele é o cara que salvou o Snowden, ele é o cara que pegou toda a história do Snowden e ele publicou tudo isso, ou seja, lutando contra a CIA, o cara se levantou contra a CIA, contra o FBI, contra o Deep State e nunca disse que tinha medo, e hoje o cara está dizendo que está com medo do ditador brasileiro, ele está com medo, o cara está com medo do ditador brasileiro e ele tem motivos para ter medo, porque o que está acontecendo no Brasil é algo que ele nunca viu, aonde eles estão indo atrás do messenger, do mensageiro, quando o mensageiro está trazendo a mensagem, eles ignoram as mensagens e querem prender o mensageiro para que o mensageiro não fale mais, então ele está com medo, você acha que pode acontecer alguma coisa com ele? Pode, claro que pode, nós estamos lidando com o ditador, então essas coisas podem acontecer com ele sim, quem não sabe quem é o Snowden, o Snowden foi aquele cara que, um gênio, que ele criou um algoritmo, um computador, no algoritmo desse computador, que ele consegue decifrar em código tudo o que é conversado no Brasil e no mundo inteiro, então as conversas de telefone do mundo inteiro, elas entram nesse algoritmo e o algoritmo ele separa, por exemplo, palavras que não são perigosas, verde, palavras que talvez sejam perigosas, laranja, palavras que provavelmente são perigosas, rosinha, palavras que certamente são perigosas, vermelha, e aí ele vai separando as palavras do seu WhatsApp, do seu e-mail, do seu Telegram, a conversa, a mensagem, tudo, o sistema consegue entrar em todas as pessoas do mundo, no mundo inteiro consegue entrar e pegar essas informações e aí eles dividem essas informações num algoritmo para chegar à conclusão do que isso está sendo feito, isso, só que ele criou esse algoritmo para proteger o povo, para que fosse usado contra terroristas, que fosse usar, cara, você já reparou que sempre a intenção supostamente é para ser usada contra bandido, contra terrorista, vocês já repararam isso? Olha, nós vamos botar câmeras em todos os lados para que aí com as câmeras a gente possa pegar os bandidos, agora no Brasil está estourando, eu não estou para fazer uma live sobre isso, o Drex, quem é que sabe o que é Drex? Eu acho que é isso que fala, Drex, vocês já ouviram falar do Drex? Quem já ouviu falar do Drex? Bota um aí, quem ouviu falar do Drex, bota um, ouviu falar do Drex? Vocês ouviram falar do negócio chamado Drex? Negócio do Banco Central? Então, o Banco Central está criando, está vendo, criando esse negócio desse Drex aí, aí é o seguinte, o que é o Drex? é a moeda digital, lembra a moeda digital? É o Drex, a moeda digital. Fábio, o que é moeda digital? Ah, eles vão fazer aquele, aquela, é um peixe podre enrolado em papelzinho de seda, bonitinho, como se fosse um presente, né? Ah, o Drex vai ser muito bom, vai ser uma moeda digital, aí como é que ele vai pregar para você? Ah, agora a gente vai pegar todos os bandidos, os bandidos não vão conseguir mais movimentar dinheiro, os bandidos isso, bandido aquilo, bandido isso, bandido aquilo, e na realidade, esse Drex demoníaco é para ferrar com eu e você, não é com bandido, quem vai se ferrar depois vai ser eu e você, não é bandido, é a mesma coisa da câmera, a câmera é para pegar bandido, mas, porra, nós temos 220 milhões de pessoas no Brasil, qual a porcentagem que é bandido? 1% são bandidos? digamos que 1% seja bandidos, então você tem duzentos e tantos milhões de pessoas inocentes sendo vigiada todo o tempo por causa de 1% que é bandido, então a gente vai ter toda a moeda digital, todo o nosso dinheiro, todas as nossas reservas, na mão do Estado, porque o Estado está preocupado com os bandidos, porra, se a maioria do bandido está envolvido com eles, se os maiores bandidos são eles no Estado, essa é verdade, os maiores bandidos não moram na favela, os maiores bandidos não estão no morro, os maiores bandidos estão de gravata, estão de ternos, estão dentro do sistema, esses são os maiores bandidos, mas eles vão crer, não, é para ajudar vocês, sempre, sempre que eles criam essas coisas, é para ajudar vocês, e tem gente que acredita, tem gente que acredita, é para ajudar a gente, entendeu, é para ajudar a gente, cara, quando você olha essas ferramentas de controle, bota o pé atrás, bota o pé atrás, por quê? porque eles sempre vão vender para você o peixe bom, ah não, é uma ferramenta que vai te ajudar, é isso, mas na verdade não é, talvez hoje à noite a gente fale mais sobre isso, eu acho que é importante esse tópico dessa moeda digital, que o presidente Donald Trump falou, se eu for eleito, isso não vai existir nos Estados Unidos.